E a gente abre essa edição com uma boa notícia, viu? É que depois de 55 dias internado, o tenente do Corpo de Bombeiros, Alex Silva Abreu, recebeu alta hoje do Hospital Estadual de Bauru. Ele ficou ferido durante o combate ao incêndio em uma loja de variedades no centro de Aracatuba. Então a gente vai pra Bauru conversar agora com a repórter Priscila Andrade, que tá na Estação de Bombeiros da Cidade, acompanhando tudo desde manhã. Priscila, bom dia pra você. Ah, Jéssica, excelente dia pra você, excelente dia pra todo mundo. E é bem isso, a quinta-feira amanheceu especialmente agradável para muitas pessoas, mas especialmente para 30 bombeiros aqui de Bauru, bombeiros desta cidade, de Aracatuba, de São Carlos. Porque fizeram uma verdadeira vigília hoje de manhã, porque o tenente Alex recebeu alta. Diante daquele combate ao incêndio que tomou conta de grandes proporções daquela loja de utensílios. Agora, melhor do que dar essa notícia é falar com o próprio tenente Alex, que está bem aqui ao meu lado. Está feliz, está se recuperando, é uma nova etapa. Mas é verdade que você, durante esses 55 dias que esteve internado, ficou pensando em quantas pessoas você iria agradecer quando saísse? Bom dia, seja bem-vindo. Sim, bom dia. Não sei do estado de São Paulo, eu fiquei imaginando quantas pessoas estavam envolvidas na questão da minha recuperação. E como com certeza eu era querido para todas elas. Foi um período difícil, um período complicado. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela nova oportunidade que eu tive, assim como também todos os profissionais que estavam envolvidos, seja da minha corporação, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, assim, inclusive o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, representado tanto pelo 20, grupamento de bombeiros, quanto o 9 e o 12, que ficaram a princípio bastante próximos, até por causa que eu fiquei no Hospital de Bauru, né? E o hospital, os profissionais do Hospital da Santa Casa de Aracatuba, o pessoal também, os profissionais, tanto da equipe de medicina, enfermagem, fisioterapia, da unidade de terapia de queimados do Hospital de Bauru, acho que foram fundamentais na minha recuperação, sim. Tenente Alex, quando você saiu, quando ele saiu hoje do hospital, por volta das 10 horas da manhã, do Hospital Estadual aqui de Bauru, você foi recepcionado por um cordão, corpo de bombeiros, de pessoas que lhe conheciam, que trabalharam com você, que não lhe conheciam. É uma família que passou também a conhecê-lo na UTI. Sim, sim. A partir do momento que a gente começa a viver, né? Viver novas formas de experiências, a gente acaba formando muitos amigos. E deles, alguns acabam te impressionando pela proximidade, pelo carinho. E aí, isso eu posso transmitir a partir da minha corporação, né? Que é uma nova família, né? Minha família é toda, como eu já comentei, de Natal, está aqui somente eu e minha esposa. E eu pude receber todo esse tratamento de carinho, de cuidado, através da minha instituição, o Corpo de Bombeiros, né? Que pôde estar a todo tempo ao meu lado, fazendo o que fosse possível para que eu pudesse ser recuperado. Tenente Alex, me permite a pergunta. Você passou 50 dias internado, se recuperando, 55 é muito tempo. Nesse meio tempo, o que você sentiu durante a sua recuperação? A gente consegue ver algumas marcas visíveis ainda em seu corpo, que devem amenizar aí com o tempo, com a fisioterapia. Mas foram momentos cruciais na sua vida, né? Foram, foram momentos bastante difíceis, por causa da questão da queimadura, da questão do respiratório que eu passei. E, além da dor, a gente tem que ter a paciência, né? Que é um momento que você tem que esperar o seu próprio corpo responder. Então, era alimentação, era descanso, era exercício. E manter a mente sempre positiva, né? Que ajuda bastante na questão da cicatrização. Então, por isso que é a questão dos profissionais que estiveram comigo, a família, que estiveram comigo, amigos também. E todas as mensagens positivas, né? Foram fundamentais. Eu costumo falar, vocês oraram e eu estou aqui. Alex, a tua presença, e você está falando com exclusividade para o SBT Interior, na verdade, é o que muita gente de casa estava se perguntando. Como é que está o tenente Alex? Porque a última imagem que nós vimos de você é de um homem enfrentando, combatendo as chamas, mas saiu carregado. E a gente não tinha certeza de como seria. Sabíamos que você ia lutar bastante, e lutou. Eu queria lhe perguntar se você se lembra de alguma coisa daquele momento, se te vem na memória alguma situação. Então, a princípio eu lembro vagamente de algumas coisas. Acredito que, posteriormente, as coisas vão começar a clarear mais. Mas, a princípio, eu prefiro não comentar sobre a situação, até por causa da saída, esperar um momento, para tudo ficar esclarecido e falar tudo com a forma técnica e o cuidado necessário. Até porque o momento prioritário é a sua recuperação, com a sua esposa, e o senhor vai para onde agora? Para São Carlos. Lá é onde eu moro. E para Arassatuba e região, que está muito feliz de ver você firme e forte. Agradeço a todos, né? Pude fazer alguns amigos em Arassatuba, Birigui, toda a região. Gostaria de agradecer todas as orações e mensagens de força. E, como eu falei para você, vocês oraram, eu estou aqui. E espero em breve poder estar retornando e poder fazer muita gente feliz aí, ajudando o próximo. Te agradeço. Parabéns. Que você continue se recuperando ainda mais, que a gente possa se encontrar aí com você de volta. A sua função, que você é o que você faz. Você ama ser bombeiro? É um sonho, né? Sempre sonhei em se bombeiro. Acho que é um dom, né? Você conseguir ajudar alguém, sentir a gratidão de um coração que foi ajudado é extremamente especial. E espero ser guiado por Deus para poder ajudar muito mais. Então, eu te agradeço e receba também um abraço, viu? Presidente Alex. Muito obrigada. Se cuida. Jéssica, eu vou devolver para você, mas com uma profunda gratidão também, porque quando a gente acompanha o retorno, a recuperação das pessoas é sempre importante, você conhecendo ou não. E foi um verdadeiro contágio de amizade, porque os bombeiros de Arassatuba, de Bauru, de São Carlos, vieram para recebê-lo. Então, é com profunda gratidão, com muito prazer, que a gente vai acompanhar essa recuperação e que a gente traz em primeira mão o estado do Tenente Alex. Ele está de volta. Jéssica. Exatamente. A gente fica muito feliz, viu, Priscila? Agradeça ao Tenente Alex, porque a gente sabe que é um momento complicado, um momento de recuperação. Ele passou aí 55 dias internado, mas agora está voltando. Pretende aí em breve estar voltando à rotina normal. Ele, que está acostumado a salvar vidas, teve que ter muita força para conseguir salvar a própria vida, né, Priscila? Então, a gente fica muito grato, muito feliz pela essa entrevista, neste momento muito delicado. E que bom, né? As nossas orações, a nossa torcida toda aqui da região deu certo. Ele se recuperou e está aí de volta. Então, a gente fica muito feliz. Obrigada mais uma vez, viu, Priscila? Um ótimo trabalho para você. Obrigado. Obrigado.